Há um vídeo na internet que mostra, é uma coisa impressionante gente, é inacreditável, ele não é de agora não, portanto não é questão de campanha, é de 2017, é o Bolsonaro fazendo propaganda junto com o dono da Taurus, das armas da Taurus, servindo de, dizendo que eu não sou garoto de propaganda, e sendo, gente, uma pessoa que é candidata à presidência da República, 2017, ele já era candidato, mas não está agora, ainda não havia a campanha, mas deixa só, uma pessoa que é candidata à presidência, tudo bem, apoia o porte de arma, ok, apoia o porte de arma, mas fazer isso significa abrir o jogo no seguinte sentido, essa indústria aí vai me apoiar, sabe, não é empreiteira, não é, mas é lobby de indústria, ou seja, é alguém que está junto com o presidente para ser favorecido em alguma coisa e para ser favorecido pelo monopólio que a Taurus tem de arma no Brasil, praticamente. Então, esse candidato, ele é honesto, essa pessoa aí vai romper com os laços do sistema, como ele diz? Meu Deus do céu, ele está mostrando que ele é garoto de propaganda da indústria da morte. Mas não, tudo bem, você quer ter sua arma, você acha que a porte de arma tem que liberar geral, você concorda com o Bolsonaro, mas veja, meu amigo, veja que essa não é a questão, a questão é a mesma questão de sempre, o empresário já com o presidente na mão, a indústria de armas tem o presidente na mão, e você está achando essa pessoa honesta, que é uma pessoa independente, independente do quê? Ele é um garoto propaganda aberto da indústria de armas, da indústria da morte. Olha, acho que já deu, né? Se você não percebe mesmo, se você quer ser uma Janaína Pascoal, a iludida do século, é porque você não quer pensar, não quer, né? Veja o vídeo, está na internet, em todos os lugares, isso é um absurdo, isso é um absurdo.